Minha beleza Minha beleza não é efêmera Como o que eu vejo em bancas por aí Minha natureza é mais que estampa É um belo samba que ainda está por vir Bobagem pouca, besteira Recíproca no lar A gente espera Mero incidente Corriqueiro Ser mulher a vida inteira Minha beleza não é efêmera Como o que eu vejo em bancas por aí Minha natureza é mais que estampa É um belo samba que ainda está por vir É um belo samba que ainda está por vir É um belo samba que ainda está por vir É um belo samba que ainda está por vir Tchau! 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 Obrigado.